Boa noite. Boa noite, meu povo. Como é que vão vocês? Estou aqui com esse quadro para hoje, né? Vamos ver se nós damos conta. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês pela presença, aqueles que estiverem presentes. Agradecer pela possibilidade que proporcionam de a gente realizar mais um trabalho, um conteúdo. E eu espero que esse seja de relevância para aqueles que querem aprender a pintar. E hoje... Boa noite, meus amores. Nós vamos de Rosa do Deserto. Pode ler, Val. Pode complementar o povo. Boa noite, meus amores. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com o professor Zé Arantes. Prof. Com essa obra incrível. Porque só o desenho já é uma obra para mim. Olha isso. Rosa do Deserto. Parece que eu estou vendo o pezinho de Rosa do Deserto. E já já ele vai dar vida a esse desenho. Vai fazer ele ficar colorido para a gente. Tem que ficar feliz e aprender também. Tem que dar foco para o trabalho. O desenho já foi compartilhado nos grupos. Em todos os grupos. E quem não tiver, é só chamar no WhatsApp que a gente passa o desenho. E ele também já colocou aí na descrição do vídeo. É isso mesmo. Coloquei na descrição do vídeo. Quer dizer, eu acho que coloquei sim. Roseli Silva, boa noite, povo lindo e abençoados. Aguardando aqui. Que bom. Boa noite, Roseli. Adriana Maria, boa noite. Maria José, boa noite. Silvia Fernandes, boa noite. Ana Cristina, boa noite. Lúcia Lamuro, saudades do mestre. Pois é, o mestre já está aqui à volta. Estou vendo aqui. Parece que não está aparecendo o chat para mim com todas as palavras. Não se esqueçam de deixar joinha. Não tem... Agora o pessoal começou a perguntar. Então, gente. Então, vamos começar aqui, né? Vai conforme os povos vão chegando aí. Vamos ver, né? Eu tenho aqui umas imagens aqui da Rosa do Deserto. Esse tipo aqui. Deixa eu ver se está aqui no esquema. Boa noite, Antônio Mar. Marcos, Liliane Martins. Aqui nós temos umas imagens aqui, ó, para a gente basear. Porque eu inventei aqui o arranjozinho aqui. Mas a gente vai olhar uma outra aqui. Porque o que eu quero fazer hoje é uma diferentona, sabe? Uma mais complicada. Vamos meio para a cabeça. Vamos meio para a cabeça hoje, gente. Mas agora é tarde. Agora tem que enfrentar. E seja o que Deus quiser, né, Val? Isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos pôr tinta no nosso aparelho. Prancheta voadora. Nem tinta eu estava achando direito aqui. De tanto que estava bagunçado. Meus negócios aqui. Desde que nós mudamos para cá, até hoje não meia meu telhê. Vou pôr aqui o magenta. Magenta. Se der, né, se conseguir sair. Ah não, isso aqui é tinta acrílica. Por isso que está difícil. Vou tirar daqui. Vamos louco. Vamos limpar a parede. Limpar a parede mesmo. Vamos tirar de lá. É acrílico, gente. Por isso que estava louco o negócio. Vamos pegar o magenta de óleo. Magenta. Agora está aparecendo bem a cor aí. Está aí, Val? Está. Magenta. Está perfeitinha a cor. Nós vamos pôr um pouco de branco. Porque a gente sempre tem que estar usando o branco. Eu vou pôr também aqui. Deixa eu ver quais são as cores. Eu queria achar uma cor aqui. Vou pôr o preto. Porque a gente vai fazer umas misturas aqui. Vamos usar o preto. Aí. O que é isso aqui? Terra verde. Vamos usar essa terra verde aqui. Por aqui. Epa. Isso não vai conseguir, né, gente? Vamos lá. Vamos furar. Aqui nós não deixamos os acontecimentos sobrepor. Nós criamos meios de sobrepor a eles. Agora sai demais uma vez. Mas está bom. Tá. Terra verde, preto, branco, magenta. Deixa eu ver o que mais. Acho que é só isso que a gente vai usar aí, né? Vamos pôr o amarelo também para a gente dar uma luz. Ai, loucura que está este desenho. Já quero ver pronto. Se eu tiver coragem, com certeza eu vou pintar em tecido para o meu povo querido. Mas vou pintar, nem que não saia igual dos erros. Vou mostrar para a turma que a gente não tem que ter medo. Pinta mesmo que não saia igual, né? Ah, às vezes é mais bonita ainda. Aqui tem uma tinta aqui que o nome dela é verde ouro. Saia com cinquenta pelinhos de gato aqui, mas tudo bem. Então vamos que vamos, né? Como eu quero, como eu quero assim, que esse magenta aqui da flor fique bem limpinho, assim, eu vou pintar ele primeiro. Porque se eu pintar um fundo... Bom, acho que eu vou fazer o fundo, porque aqui a flor está no meio do verde aqui, né? Então vamos fazer o fundo. Eu vou fazer um fundão escuro. Deixa eu ver que cor faz. Para fazer um escuro aqui, eu vou usar aqui um... Deixa eu ver, uma cor aqui. Qualquer cor aqui. Eu quero fazer um escurão. Acho que eu vou usar um pouco de preto mesmo. Vou pôr mais preto aqui. Que cor escura que poderia ser. Um escurão, verde mesmo, misturado com... Vou fazer uma mistura aqui, né? Uma mistura minha doida aqui. Desde que fique verde. E eu ganhei pincel da minha flor hoje, ó. Aproveitar, olhar bem ele agora, enquanto ele está limpinho. Porque isso aqui não vai durar muito, não. Até vou ver se não tem outro. Eu acho que eu vou deixar ele para casas especiais. Vou usar esse daqui. Então, gente, vamos pegar aqui o verde... Esse terra verde mesmo aqui, hein? Vou usar... Eu vou escurecer ele com magenta. Depois eu pego o outro com mais magenta e põe o disparado aqui. Vamos usar aqui isso aqui para fazer um fundo. Então, eu vou começar aqui um fundão escurão. Escurão. Pincelão de cerdas. Na verdade, é esse daqui, né? Mas aí, como esse aqui já está bem usado, então nem aparece. Pincelzinho de cerdas mais firmes e o... Capo amarelo. E nós vamos fazer um fundão escurão. E esse escuro aqui, eu estou misturando terra verde com um pouco de magenta. Esse lado aqui, não parece tão escuro porque o brilho, né? Está pegando um brilho ali. Eu não coloco diluente aqui no fundo porque eu quero fazer um fundo com pouca tinta para a gente conseguir depois fazer o... Só que eu vou dar uma nuance. Aqui eu não vou deixar ele só escurão, senão... Eu vou fazer aqui uma... Eu quero fazer uma nuance de cores, mas que se fuja um pouco do verde, porque... Para não misturar com o verde das folhas, entendeu? Então, eu vou fazer o quê? Deixa eu ver... Acho que eu vou partir para um pouquinho de azul. Será, Val? Dá para a pita aí, Val? Para fazer... Eu vou dar uma nuance nesse fundo para misturar, para fugir um pouco... Azul, azul. Azul, azul. Eu fugi um pouco do verde também, para não misturar com as folhas. Então, eu vou fazer o azul, escuro. Depois eu venho dando umas... Uma esclareada aqui, um pouquinho, né? Um pouco clara, assim. Assim, né, Val? Ah, isso mesmo. Porque, olha bem, as flores ali em tom rosado, vai ficar bonito com esse fundo azulado. É, a gente quer uma coisa escura, mas assim... Que não seja tanto assim também. Quer dizer, esse é o meu objetivo, né? Eu vou misturar ali, e tal. Aqui tem o lado que a gente passa o pincel, aqui fica menos brilho. Pegando brilho hoje aqui, não sei por quê. Mas tudo bem, é só naquele cantinho que pega brilho. Aí, a gente vem fazendo aqui, ó, o fundo, né? Eu vou manter escuro ainda aqui em cima. Depois, conforme vai descendo aqui, daí que eu vou fazendo um pouquinho mais de luz. Eu vou fazer o fundo, assim, sem mesclar mesmo, porque é pouco fundo aqui, mas é o... Só que esse azul também, eu não quero um azul reganhado, então eu ainda vou misturar com o verde, ó. E um pouquinho de preto, pra dar uma queimadinha, assim. Já tá lindo o fundo, Zé. É. Eu tô gostando. Não, olha lá, hein. Olha lá. Ó, bate com o branco, aqui, ó. Boa noite, Tereza e Isabel, Maria Leide, boa noite, casal, lindo, tô ansiosa. Sempre me surpreendo com o Zé, mãos abençoadas. Obrigada. Obrigado. Fernanda, boa noite, Zé e Valzinha. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Maria Brandão. Tereza e Isabel, deixa eu me redimir. Boa noite, mestre Zé e Val. Boa noite, Maria Guian, boa noite, Valzinha, Arantes e a todos. Boa noite, Maria Guian, boa noite, povo. Delícia da Neuza, boa noite, Zé. Boa noite, Delícia da Neuza. Seu paz, boa noite, chegou, melhor hora de ver o Zé que está. Menino feio, boa noite, Zé Arantes e a todos. Boa noite, uxi. Tirei, Rosas do Brasil, boa noite, Zé e Val, chegando para mais uma super aula. Obrigada. Obrigado, Chico, pela presença. Maria de Jesus, Alba, boa noite, Valzinha, professor, Gerarantes. Delícia da Neuza, boa noite, Val, boa noite, Zé. Já estou ansiosa para ver essa pintura. Você é dez. Obrigado, gente, vocês que são dez, né? Vocês é que são dez. Eu sou... Quando o Zé está fazendo o fundo, eu vou vendo aqui, né, Zé? É, pode, pode falar. Tânia Asi, boa noite, prazer em vê-lo pintando. Deus abençoe este casal de artistas. Amém. Amém. Eu também. Amiguinha Leonice, boa noite, Zé. Como sempre, suas pinturas são maravilhosas. Um abraço. Obrigado. Obrigada. Um abraço também para você. Ângela Regina, boa noite, Shirley. Vanilde Leite, boa noite, Zé Arantes e Val. Boa noite, Vanilde. Boa noite, Vanilde. Xaneide, boa noite, senhor Zé Arantes. Boa noite, Eduardo, que querido. Boa noite, Zé e Val. Tenho uma rosa do deserto preta. Na verdade, é um vermelho, bem escuro, coisa linda. Eu sei qual que é, eu também já vi. É bem escura mesmo, a gente olha assim, acho que é preto. Danusa, boa noite, casal de milhões. Boa noite. Mila Varejão. Boa noite, casal abençoado. Boa noite. Marisa Aparecida. Boa noite, Zé. Boa noite, Míl. E vamos para mais um show de habilidades com os pincéis. Obrigada. Obrigada, gente. Oi, Val. Vou arriscar aqui. É isso aí, amiga. É, tá aí. Que arriscar, que não arrisca no petisco, né? É. Mila Varejão, curtido e compartilhado. Obrigada, meu anjo. Curtam, gente. Compartilhem também. Olha, gente. Deixa eu recapitular aqui. Esse fundo é um verde mesmo misturado com azul e um pouco de preto. E clareado com branco, né? Aí, às vezes, a gente dá uma mescladinha um pouco mais de branco, um pouco mais disso, um pouco mais daquilo. Porque a gente não quer um azul também, aquele azul bandeira. A gente quer um azul meio misturado, uma cor assim, sabe? Que vai sintonizar com o verde das folhas que vai ter aqui. Compartilha aí, gente, a live. Você está voltando para as lives. Eu tinha ficado muito brogucho, né? É. Mas... Não foi fácil esses dias. Ainda não está muito fácil. Mas a gente precisa continuar, né? Eu não... Não fiz tanta live, mas já estou começando a voltar. Estou fazendo de novo minhas lives. Olha, gente, vamos encher todo o fundo aqui. Eu ia fazer o fundo depois, mas depois eu vi que... A gente vai trabalhar com verde aqui mesmo. Então, mesmo que misture um pouquinho com esse fundo, não vai ter problema. Romildo, a árvore lá. Boa noite, professor Zé Arantes, acompanhando o seu trabalho. Consigo pintar alguma tela com sua edificação. Que bom. Olha, que bom. Tomara que evolua muito. É isso que é o objetivo meu aqui. Que é fazer conteúdo. Para ajudar quem quer aprender a pintar, né? Isabel Henrique, boa noite. Zé Arantes, Val. Já dei meu like, tá? Obrigada. Magalina Fragoso. Zé Arantes, Val. Eu estou aqui em Maragoje, Alagoas. Aqui eu uso a internet do vizinho. Tá complicado, padre. Se não der certo, hoje assisto depois. É isso aí, meu amor. É isso mesmo. Não esquenta a cabeça. Francisco Paulo, boa noite. Assisto aqui de Natal, Rio Grande do Norte. Um abraço, Francisco. Comigo, a observação, uso tinta de tecido para pintar minhas telas. Que legal. É, dá certo mesmo. Eu já fiz até live aqui pintando minhas telas de tecido. Você lembra do fim do fício? Não, não, já. Maroca Rodrigues, boa noite. Zé Arantes, Val. Que maravilha ficará essas telas. Obrigada. Lucilene Silva, boa noite. Boa noite, Lucilene. Eu fiz uma enquete aí, Val. Como é que tá aí? Vê quem que tá ganhando. Tem que fechar pra poder. Tem que fechar pra poder. Ah, é? É. Nossa, é melhor agantar. Última vez que eu vi, tava ganhando a paisagem. E eu acho que vai ser de novo. Não tá aparecendo, não, pra mim. Não? Ah, quem conseguir ter acesso aí, vê pra mim. Quem que tá ganhando a nossa enquete aí. Pra ver o que a gente vai pintar na próxima semana. Próxima live, né? Se você fazer de conta, vai votar nela, Val. Se você fazer de conta, vai votar, acho que aparece. Aqui vamos dar uns pincelados. Eu tô dando alergia na gente aqui nesse negócio. Eu fiquei com alergia bem forte. Agora é pouco. Passou. Vamos dar uns pincelados, porque a gente sugeriu que tem coisa aqui no fundo, né? Pronto, gente. Agora vamos partir pra flor. Vocês tão vendo ali a flor ali no cantinho? Nós vamos fazer daquele jeito lá. Só que... Deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que é o verde. Não, o tronquinho. Deixa eu ver se eu faço o tronquinho agora ou não. Vou fazer uma cor aqui e vamos passar nesse tronco aqui já. Vou fazer essa mistura aqui, ó. Magenta, branco e o verde. Um pouquinho de amarelo. Boa noite, meu amigo Wagner. Joana d'Arc, boa noite. João Nildo, uma paisagem em Luarada, no pano cru. Os gatinhos, não sei. Não tão por aqui. É, não tá frio, né? Quando tá frio, eles ficam enchendo o saco da gente. Olha o tronco, que legal. Aí você tá usando um pouco de cinza, né? Feita a cor cinza. É, eu misturei aqui uma cor... Eu mostrei aqui pra eles, ó. Magenta, branco, um pouquinho de verde e amarelo. Daí dá essa cor de boca quando foge. Essa aqui é a base, né? Não vamos fazer o tronco só assim chapado. Vamos fazer uns volumes, né? Aí é hora de pegar um outro pincel. Vamos ver se isso aqui me dá. Aí eu vou pegar esse preto aqui e vou misturar aqui. Magenta de novo. Amarelo. Magenta, amarelo e preto. E vou fazer aqui a parte de sombra. Ó. Põe a tinta de um lado do pincel e do outro lado sem tinta. O lado que tá sem tinta, ela automaticamente já faz... Já faz uma... Uma sombra, ó. Um envolvimento. Vou dar uma puxadinha aqui pra que ele não é tão lisinho assim, né? Não, eu vou usar. Mas agora eu tô na parte de fundo, né? Eu vou usar a skin. Feito isso, nós vamos pegar agora a parte iluminada. Deixa eu ver onde que eu enfiei aqui o meu querosene. Ou será que eu não usei isso? Ué. Ué, ué, ué. Ué, ué, ué. Onde será que eu coloquei? Acheu! Achei esse cara! Val. Ui, caiu tudo aqui. Tá gostando? Tá. Tá amarado? Tá muito cedo ainda, né? Pra fazer elogio, né? Se eu ver que vai ficar feio, gente, eu arranco o fio da tomada e finge que acabou a luz. Tinta de um ladinho do pincel só. Do outro lado, não. Tira o excesso até pra que o não fica não mesmo. Um pouquinho de magenta, um pouquinho de amarelo de novo. Só que agora o mais claro, né? E aí, aqui embaixo, ó, eu não vou fazer tanta luz assim. Porque lá tem sombra, né? Eu vou fazer ela com maior intensidade aqui, ó. Relona amarelo ali. Isso é muito. Agora eu vou usar o pincel da dona Val Prazeres. Ela me deu um pincel. Essa mesma cor, só que agora com mais branco, né? E vamos fazer aqui a luz. Só que eu não vou fazer assim, é riscão, não. Agora eu vou fazer um pouquinho rústico assim, porque o negócio não é tão lisinho assim. Ó, puxando assim, ó. Parece que agora tá dando alergia em mim, Val. É, também deu uma tosse. Ó. Aí, coceira no nariz. É, gente, o negócio não é fácil. Vamos fazer aqui o volume, né? O negócio não é fácil. Agora, nós vamos pegar o escurão, escurão, de novo. Verde, terra verde com preto, né? Pra nós fazer um vertão, bem, e um pouquinho de magenta. Pra nós entrar no clima, né? Do, do. Que nós estamos fazendo ali. E fazer a sombra aqui, ó. Porque isso aqui tá lá embaixo, gente. Sombra. E aí, gente. E essas sombras que fazem com que as coisas fiquem volumosas, dimensionam as coisas, dimensão, aquela sensação de profundidade, não é dimensão, é profundidade. Agora sim vamos partir para o que interessa. Estou quietinha para você explicar isso. Essa aula é muito interessante. No fundo você está querendo ver também, não é? É isso? Queremos explicações. Só que eu estou com uma parceira no meu nariz. Eu vou ter que parar de pintar com tinta óleo e pintar só com acrílica. Porque cada vez estou mais convergido. Olha gente, antes de trabalhar com verde, vamos trabalhar com magenta aqui nas flores. Por que isso? É porque a magenta com verde fica quase preta. Então nós não queremos que aconteça isso na nossa flor. Agora, como a gente tem um modelinho ali do lado, de flor, então a gente vai fazer o seguinte. A gente está vendo a cor que mais prevalece ali na flor e vamos fazer essa cor. É a cor que mais prevalece, é um rosa meio termo, intermediário. Nós vamos fazer essa cor intermediária. E com essa cor intermediária, usando pouca tinta, nós vamos passar um fundo nessas... Um pouquinho mais escurinho. Um fundo. Um pouco a tinta, porque nós vamos fazer mais mescla em cima, né? Tomando cuidadinho para a gente não apagar o risco, né? Quando você já está acostumado a pintar, pode apagar que não tem problema. Mas aqui eu vou fazer bem ralinho aqui, só aqui para poder enxergar, para vocês poderem também ver o fundo. Vou colocar um pouco de branco aqui. Eu acho que vai ser fácil, Júlio. Então, vamos ver. Eu acho que vai ser moleza. Mas... A gente tem que estar preparado para tudo nesse mundo. Vai que não é moleza nada. E daí? A gente vai com aquela animação toda, chega lá, o negócio é complicado. Aí frusta a gente, né? Então a gente tem que ir preparado para o pior. Olha só um pouquinho de tinta, porque é o... Magenta. É o nojento. Nojento e branco só. Nojento e branco só. Aí a magenta é uma cor muito linda, né? Se a gente bota um pouquinho de vermelho, aí muda o tom de rosa. Um pouquinho de amarelo já fica outro tom, né? É maravilhoso. É maravilhoso. Eu vou fazer o fundo. Duas... Opa! Tem duas... Duas flores aqui. Vou fazer o fundo das duas. Sem carregar de tinta nessa fase aqui, nessa... Essa é fase mesmo que a gente está fazendo esse... Esse fundo aqui. Porque assim que tu carregar de tinta vai ficar complicado para a gente fazer os detalhes, que daí a gente pode usar bastante tinta, né? No acabamento a gente coloca o excesso de tinta. Esse magenta aqui é o magenta da... Da... Crilex. É o magenta mais bonito que tem. Da Gato Preto tem muito azul. Da Corfix é mais ou menos bonito. Mais ou menos colorido também. Mas o magenta mais forte, mais assanhado mesmo. É esse da Crilex. Da Alicrec. É mesmo. Não podemos falar Crilex. Não está patrocinando mais então. Alicrec. Não é bom. Deus me livre, né? Deus me livre se não é falar Crilex. Tem que ser. Mas é que não é bom a gente nem precisa fazer propaganda. Só em falar que já é bom, né? Porque... A gente está usando o clínio de uma coisa boa. E agora a gente fala o que a gente precisa mesmo. E vale a pena a gente dizer para os amigos da gente o que é bom. O que é bom para tosse. Bom, gente. Agora é o seguinte. Agora é o seguinte. Nós não podemos... Agora vai começar a complicar. Agora nós não podemos esquecer que nós vamos ter que idealizar uma luz assim. Vindo. Então, evidentemente, todos os detalhes que estiverem direcionados para a luz... Vai ser mais claro, né? E todos os detalhes que estiverem o oposto da luz, vai ser mais escuro. E todos os detalhes que tem um elevo, que tem uma elevação, ela vai projetar uma sombra. Entendeu? E essa sombra... Por exemplo, esse negocinho aqui é uma elevo. É uma coisa... É saliente, né? Então, ele vai projetar uma sombra aqui. E essa sombra, acho que eu vou usar esse aqui para a gente que é mais escuro. Acho que eu vou misturar um pouquinho de preto nessa parte da sombra. Vou fazer a sombra ofuscada porque... Porque nós não queremos uma luz que esteja tão indefinida, né? Queremos uma luz como se fosse uma luz ambiente. Que não tenha um foco tão... Tão marcante, assim, a ponto de projetar a sombra definida, né? Vai se projetar assim envolvida. Então, eu vou rolar um pouquinho de preto nesse... Nesse magenta aqui porque eu quero escurecer bem aqui na sombra. Só que eu vou envolver. E assim... A gente vai fazendo. Eu estou com um modelo ali, ó. Estou olhando ali. Vamos fazer embora nós... Esteja fazendo... Eu esteja fazendo aquilo que eu criei. Eu estou olhando no modelo ali porque... Eu não conheço bem essa flor aqui. Então, eu tenho que ter um modelo, né? A gente vai fazer baseado naquele modelinho lá. A gente vai... A gente está vendo ali no modelo que ela tem um escuro nas bordas, né? De vez em quando a gente liga o pincel para não exagerar, né? Agora chegou a hora da porca torcer o rabo. Então, vamos lá. Vamos pegar o pincel da Val. Vamos ver qual deles que vai dar certo. Acho que este daqui. E vamos fazer... A parte escurona, né? Do magenta. As bordinhas todas... Como é que fala, Val? É... Como é que é mesmo? Drapiada. Não, tem um... Ondulada. Não, Val. Tem um nomezinho. Esqueci. Eles falavam vestidinho assim, não sei que jeito. Babadinho. É, babadinho, ó. Tudo cheio de babadinho, ó. A gente coloca a tintinha na beirada lá e dá uma puxadinha assim, ó. Mas não puxa até lá embaixo, não. Puxa até uma altura só assim. Ó. E puxa. Vamos olhar lá. Ó. Aperta o pincel pra ficar escurinho o excesso de tinta na beiradinha. Excesso de tinta na beiradinha. Depois puxa assim, ó. Antes de chegar lá no meio, tira. Depois a gente vai fazer isso com um pouco de branco. Ó. É isso que a gente tá vendo lá, né? Não precisa daquela preocupação de ficar exato porque nós estamos inventando. A gente só tá olhando pra gente saber como é que é, né? O design dela. A forma dela. Dá uma pinceladinha meio achapaiadinha, se apertando, pra ficar o excesso. Na bordinha, né? Deixa eu ver se no meio tem também. No meio também tem um pouquinho, ó. Depois a gente vai fazer com branco isso. E vem puxando, ó. Tira o pincel antes de chegar lá no meio. Que legal! Acho que não vai precisar tirar a tomada, não. Já tô aprendendo. Já tô aprendendo. Só que nessa puxada aqui vocês não podem tirar as bordinhas. Essa bordinha aqui tem que tá sempre escurinha. E até vou escurecer mais aqui, ó. Por isso que eu lembrei de falar, porque aqui saiu um pouco. Por isso que não pode também colocar muita tinta nessa parte do fundo, porque senão depois vocês não conseguem manipular aqui as cores. Lembrando que eu não estou copiando essa figura do outro lado. Eu só estou tendo ela como uma referência pra mim ver como é que é essa flor do deserto, né? Ela é cheia de coisinha. Depois nós vamos trabalhar um pouquinho com o branco. Obrigada, Ângela Regina. Silva, Carlos, boa noite. Boa noite, Chisa e Cíntia Albuqueque. Boa noite, pessoal. Boa noite, professores. Boa noite. Boa noite, povo. Boa noite. Obrigado pela presença de todos. Pessoas maravilhosas. Boa noite. Silva, Carlos, boa noite, Val, José e a todos vocês. Parabéns ao casal Motami. Obrigada. Amigo Antônio José, que saudade de vocês. Oi, Antônio José. Boa noite a todos aqui novamente para ter o prazer de assistir uma grande aula do nosso grande mestre dos pincéis. Sua grande companheira, Val. Boa noite, Antônio José. Boa noite. Obrigado pela presença, amigo. Não dá nem um xarope São João é bom para tosse. É? Tá bom. Vamos procurar. Até estou tossindo. Não, não pode nem falar em tosse. Aqui é tossir. Tem alguma coisa aqui no ateliê do Zé que está se comprando. É que está muito bagunçado, né, Val. Desde que eu não mudamos, não mei nada aqui. Estou sabendo. Ângel Silva, boa noite. Zé Arantes, Val. Parabéns. Obrigada. Joaquim Moura, boa noite. Zé Eval. Cheguei atrasado, mas já dei meu joinha. Agora vou assistir mais essa obra de arte hoje. Rosas do deserto. Obrigada. Mateus Pinturas, boa noite. Professores Geniais, boa noite. Boa noite, Mateus. Obrigado pela presença. Seguindo no mesmo esquema. Colocando as escurinhas nas pordinhas, né. Com o pincel, meio cutucando assim para ficar... Para ficar... Esqueço a palavrinha, meu. Como é que é mesmo, Val? Para ficar o babado. Babado, isso. Se quiser fazer... Eu estou fazendo com magenta aqui, mas pode fazer com vermelho... Qualquer cor. O jeito de fazer é o mesmo. Tem ela mesclada também. Tem. Ixi, rosa do deserto. Eu estava pesquisando aí, mas tem. Tem de qualquer jeito que você imagina. Tem. E tudo quanto é jeito que se possa imaginar. Tem. Agora aqui, ó. Pelo que eu estou vendo ali, ó. É uns rebosteiozinhos assim. E... Com aquele pincelzinho para levar vocês. Ué, eu estou indo com ele, hein. O outro. Não é, amor? É esse mesmo. É, não. Eu vou dar uma nuance de outra cor aqui, ó. Mas só umas nuances. Não vou mudar de cor, não. Não vou por magenta. Para não ficar tudo assim também, muito igual, né? Eu vou colocar um pouco de vermelho, de verdade, aqui. Agora a alergia. Pegou. E... 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Me inscrevi agora no seu canal. Tua mãe. Obrigado. Seja bem-vinda. Que bom. Tive o sininho também. Bem-vindo. na nossa fábrica de arte. Na nossa fábrica de arte. Fique à vontade para desfrutar de todo o nosso conteúdo. Tem conteúdo. Tem conteúdo de todo jeito. Tem conteúdo de todo jeito. Tela 60 o tamanho dela, Roseli. É pequenininha. Não é pequenininha, mas é uma tela 40 por 60. 40 por 60. Não é pequeno, não. Não. Não é, né? Mas... É um tamanho bom. Esse vermelho que eu coloquei aqui no meio, que eu misturei aqui no meio, é o vermelho chinês, gente. Olha, o Matheus está falando que a rosa do deserto também nem sempre ela sai da mesma cor. É, não tem. É cheio. É que nem a borboleta. Tem de tudo que é tipo, tudo que é coisa. Agora eu vou pegar o pincelzinho porque a Val insiste que tem que usar. Minha irmã me mandou 11 fotos das dela. Cada uma de uma cor. Uma vermelha maravilhosa. Depois manda para mim, Cida. Raquel, acho linda essa rosa. Aqui na minha casa tem. Com certeza vai ficar lindo. Um cheiro para vocês. Obrigado. Um cheiro também, minha flor. Aqui no meio aqui é umas coisinhas assim, para lá e para cá. Depois a gente trabalha e dá umas iluminadinhas. em alguns no pontozinho. Não precisa aquela preocupação em fazer igualzinho o que a gente está vendo lá porque não tem essa necessidade. Agora aqui a outra, né? Ah, não. Ainda tem aqui um pedacinho aqui. Alguma pétalazinha aqui embaixo. Agora, gente, eu vou fazer uma sombra aqui também. Aí essa sombra vai ficar, vai acontecer o quê? Ela vai roubar um pouco da, o destaque do contorno, né? Então, ela não pode fazer essa sombra tão forte assim, para a gente manter ainda ali o tchan do contorno. Então, a gente tem que fazer uma sombra meio intermediária, deixando até uns pedacinhos meio luz. Mô, você está com sede, né? Vou buscar alguma coisinha para você beber. Ah, você que sabe. Eu vou em mil de bordes. Tem dois meses que estou fazendo o curso de pintura. Nunca tinha pego um pincel para pintar. Agora não vou parar nunca mais. Para mesmo. Isso mesmo. Para não. Me siga também lá no meu canal. Vai me interessar. Vai, puxou na irmã. Vai, depois que a gente passa dois cinquenta, quando a gente senta assim. Zé, você sujou minha lousa todinha de tinta. Como é que você fez isso? Hã? Zé, corte. Aqui, Val. Oi, o que você fez? Nossa, Val. Tira ela daí, leva para lá. Menino. Eu sujo menos. Vamos sujar as coisas. Agora a gente vai vim aqui para a outra flor. A outra flor é mais ou menos o mesmo jeito. Deixa lá. O espante já tem excesso. Fica mais bonito ainda. E depois puxa. Sem tirar aquele excesso da beiradinha. Na altura para dentro só. darum, ó. Zé, me dá a chave. Eu disse para te botar no bolo. Tá aí na porta aí, ó. Não. Ai você. Eu vouzas. A chama de casa, ligado em água. Eita... Então, gente, magenta, com excesso da tinta nas bordinhas, ó, e depois puxa, ó. A gente pode até fazer aqui umas dobrinhas, assim, inventar um pouquinho, né, fazer um, tá vendo, enfeitar o pavão um pouquinho, deixa eu colocar mais magenta. Tô acabando a magenta aqui. Tomara que tenha mais por aí. Bem escurinho. Opa, só que eu batei o pincel e foi lá no preto, né. O preto também, a gente tem que usar o preto, mas tem que tomar cuidado, porque ele é muito forte. Pode deixar até com excesso nas bordas. Eu até não pensei, ah, né, pra dar, sugerir os babadinhos, né, agora aprendi o que é babadinho. Aqui nós vamos fazer uma perspectiva, né. Aqui também. Deixar um pouco de perfil de lado, né. Olha só, gente, tá vendo? Tinha ganhado, ah, café com leite, não tinha ganhado ainda o café com leite, ó. Tá aqui, ó, café com leite pra todo mundo, ó. Eu tenho que comprar de novo o leite, nenenzinho, em pó, Val. Eu vou tomando e vou pintando. Olha, rebosteadinha, beiradinha, pra gente poder fazer o babadinho. E depois só puxa, assim, ó. Esse puxado, gente, ele não é só puxando, assim, não. É como se tivesse um ponto aqui no pé da folha e levar o pincel naquela direção, ó. Ó. Deixa eu deixar um pouquinho de sombra aqui pra gente fazer a sobreposição. Como se tivesse um ponto perto do pé da folha, a pétala, né. Ó, e todas as pinceladas, vai lá. Como nós estamos dando aqui uma perspectiva, né, uma... Fazendo ela um pouquinho de ladinho, né, então vamos fazer um pouquinho de... Boa noite, Sandra Cristina, Débora Novaes. Boa noite, Débora, boa noite, Sandra. Obrigado pela presença. Obrigada, Roseli, pelas palavras. Tá lindo o efeito, né, Shirley? Maravilhoso. Agora, a gente vai fazer aqui os coisinhas no meio aqui, né. Deixa eu envolver aqui um pouquinho. Limpar o pincel, porque senão eu vou escurecer tudo. E agora, com vermelho mesmo e branco, ó. Eu venho fazendo aqui alguns detalhes, ó. Ai, eu acho que eu já aprendi pra fazer com a menina. Aguarde lá no meu canal também. Vamos pintar essa arvrinha aí com essas rosinhas. É ela? Sim. Deixa eu pegar um pincel macio aqui. Fazer uma coisa aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Quando a gente tá perto da câmera, perto do microfone, aí a gente vai engolir e faz assim... Só porque aí não pode fazer isso. Curte. Quer dar as outras coisas? Boa noite. Chegando agora no canal. Com qual quinta você está usando? Quinta óleo. Magenta, branco. Agora a gente vai fazer aqui um pouquinho de luz em alguns lugares, né. Espera lá. O Vienne Carlos disse que é pra você mandar um oi pra ela. Como? Como é que é o nome? Luziene Carlos, manda um oi pra mim. Oi, Josiene. Que bom que você tá aqui. Luziene. Luziene, que bom que você tá aqui com nós. Obrigado pela sua presença. Que Deus te abençoe sempre de saúde e ânimo pra voltar sempre aqui. Agora a gente vai dando uma realçada. Vai ser claro, né. Agora a gente vai dando uma realçada. beijo de Curitiba. Beijos de Curitiba. Beijos de Curitiba. Tem duas de Curitiba aí. A China e a Avenilda. A ideia tá gostosa aí hoje, né, gente. Aqui não tá frio. Tá uma delícia. Nem calor e nem frio. É do jeitinho que eu gosto. Mas tem feito um frio danado aqui na nossa cidade. Puxa vida, né. Eu que nunca tive frio. É que... Vento, né, Val? Frio com vento. Oi, Anselmo. Boa noite, amiguinho. Encantado com esta maravilha. Boa noite, Val. E a todos na live. Boa noite, amigo. Boa noite, Anselmo. Márcia Terezinha. Boa noite. Sou... Membro... Mas estava perdida agora a minha chique. Ai, que bom. Tem bastante vídeo de membro. Eu tô precisando fazer mais. Porque faz tempo que eu não faço. Mas já tem... Acho que mais de 80. Acho que uns 100 vídeos já lá, exclusivamente, pra membro, gente. A Shirley disse que está ficando muito linda. Obrigado, Shirley. Ó, gente. Agora eu vou fazer um detalhezinho. A Shirley disse que amanhã já chegou pra frente frio. Ai, nem me fala, Shirley. Ai, meu Deus do céu. Eu nunca vi um tronco tão perfeito igual o que você pintou. Vou mostrar pro meu professor, Cacacá. Quero fazer igual. Ai, meu Deus do céu. Ó, gente. Agora eu vou dar um toque de luz em alguns pontos. Mas, ó, é um pouquinho assim, sabe? Não é que é contornão, que nem louco, não. Não é isso, não. Só que eu acho que eu vou fazer isso depois que eu fizer as folhas. Porque é as folhas que vai... Porque senão vai tampar, né? Bora, gente. Nós vamos fazer as folhas. As folhas... Eu vou usar o verde... Terra verde. E vou pintar todinho o fundão, ó. Com pouca tinta, o mesmo esquema que nós fizemos ali da flor. Com cuidadinho aqui, pra gente não... Não estragar ali a beiradinha da pétala, né? Da flor. E vou fazer o fundão, ó. Eu tô colocando terra verde puro. Depois a gente vai trabalhar com luz e sombra. É lindo. O terra verde ali é bem escuro. Eu vou pôr pouca tinta. Só que também não é assim faltando tinta. Tem que ter tinta. Tem que cobrir certinho no ponto. Não pode tá nem sobrando nem faltando. Boa noite, Marilete. Eu já fiz uma live com essa rosa do deserto. Só quero uma outra. Um pouquinho mais fácil, né, vó? É a mais fácil que tem. Eu também já fiz na passadeira. Maria da Penha Alcântara. Olá, boa noite, Zé Arantes. Oi, Val. Beijos no coração de vocês. Beijinhos também. Obrigado, Maria da Penha. Renata Alcântara. Fui bem com essa parte do québule. Com o redor. Bem. Eu vou fazer o outro lobo, né? Eita, aí vamos lá. Agora não. Por que isso? Porque se colocar muita tinta, gente, depois você coloca uma luz aqui, aquela luz mistura com aquela tinta de baixo, fica meleca, vocês vão colocando, colocando, vocês até conseguem aí atingir uma luz depois, mas vai ficar uma pintura sofrida, não vai ficar uma pintura com pincelada de profissional. Entenderam? Porque tem que ficar cutucando, consertando, ajeitando. Então, vocês seguindo a sequência certinha, daí você já coloca, pouca pincelada, pouca pincelada, você já consegue o efeito. Daí fica profissional a pintura. Fica, você vê que quem pintou ali tem habilidade. Mas, às vezes, nem é tanta habilidade. É o jeito, é o caminho que ele seguiu, que possibilitou aquilo, mais, possibilitou mais aquilo, né? Pessoal, o novato está chegando aí. Esse é o meu canal, o Val Prazer Escinturas. Eu vou falar rapidinho do canal, dos colegas que estão por aqui também. Para vocês se inscreverem também. Aqui a gente tem companhia de vários artistas, que também tem canal aqui no YouTube, como a Chilis, Belga e Rosas do Brasil, que está aqui nos assistindo também. Tem um canal que faz lindas pinturas. Ela não faz live, mas ela está sempre postando vídeos. Ela foca muito nas rosas. São umas rosas muito bonitas, diferenciadas. Vão lá no canal delas se inscrever também. E aí tem nosso amigo aqui, Anselmo Nil, que também tem um canal, faz umas pinturas lindas, que coloca sempre vídeo no canal, no YouTube. Faz live todo domingo no Facebook. Acompanhe o amigo Anselmo. O Wagner estava aqui agora há pouco também. Ele também tem canal aqui no YouTube. Ele faz live, ele posta vídeos também. Se inscrevam no canal dos nossos amigos, que vocês vão gostar também do trabalho deles. Tá bom? Isso aí, gente. Vamos lá. Dá uma força para nossos amigos. Porque quem que não gosta de uma força, né? Depois eu vou ter que voltar arrumando a beiradinha ali. Mas não tem problema. A gente volta, olha. Pode ver que aqui eu dei uma cralhada. Porque está num lugar meio escuro. Então se eu fizesse escuro ia sumir tudo, né? Então aí eu dei uma cralhadinha. A gente vai fazendo o fundão. Ah é, Ivanilda? Você já é minha seguidora? Que bom! Olha, gente. Eu coloquei uns vídeos aí esses dias. Pinture de uma casinha. Dois vídeos. Pois é, Anselmo. Tem bastante novidade. Maravilha! Josué Alexandre, boa noite, artista. Obrigada aqui. De Pá, Catuba, Ceará. Sou fã de vocês. Obrigada, gente. Obrigado, amigo. Obrigado pela presença. Obrigada, Maria da Penha, Anselmo Nil, Val e Zé e a todos pelo apoio. Obrigado. Chegando às dois mil estritos, graças a Deus. Que bom, amigo. Alexandre Freitas, arte. Boa noite ao amigo Zé, Val e todos os amigos. Boa noite, amigo. Obrigado pela presença. O Alexandre Freitas também tem o canal dele, né, Val? Tem o canal e é um professor muito querido. As aulas dele são muito bem explicadinhas. Vale a pena vocês se inscreverem também lá no canal dele. Então, eu tenho... Muita coisa boa. Ele tem bastante vídeo bonito. Já fui lá, filha, ele tá lá. Já sou inscrito lá no canal dele. Ó, fundão, gente. Primeiro, vamos colocar esse fundo usando terra verde. E pouca tinta. Sempre falando isso, né? Porque... Hoje a gente... Hoje em dia, a gente quase nem assiste mais televisão, né, gente? A gente fica assistindo mais, é... É... Vídeos de arte, pintura. Cada um que a gente assiste, a gente adquire um conhecimento, a gente adquire um pouquinho mais de... De conteúdo, às vezes, né, nem pela técnica, mas até o jeito do professor se expressar, o jeito que ele trata ali, os alunos, as pessoas que estão assistindo. Sempre a gente acata um pouquinho de cada um. E é bem prazeroso a gente assistir vídeos que envolvem arte, principalmente pintura em tela, pintura em tecido. A gente tá sempre aprendendo com os amigos. Eu, quando eu tenho um tempinho, e às vezes nem tô conseguindo dormir, eu vou lá no YouTube e assisto um pouquinho de cada colega, assim, que acompanha a gente. Eu assisto um pouquinho de cada vídeo. É sempre que tem uma coisinha que a gente olha lá e fala, nossa, ele faz assim que legal, vou experimentar. Vou fazer também. É, vou experimentar. É assim mesmo, né, tio? Um aprende com o outro, ninguém é o sabidão que sabe tudo. Ó, Zé, que você ganhou um superchat da Maria Viana. Olha, vamos lá. Curtir, aplaudir, deixa eu ver se o meu aplauso tá no jeito aqui. Ó, cheguei a tentar dar um pincelado na parede aqui. Agora eu vou sentar ali e vou amanhã. Vou sujar a bunda, com certeza. Cadê o seu aplauso? TV é o quê mesmo? Não é, Cel? Eu só tô curtindo mesmo um pouquinho aquela... E agora tá muito chato, vocês sabem por quê. Eu gosto de assistir a nota dela, assim. Vou até colocar um... Vou até colocar um... Vou ativar a minha musiquinha de fundo aqui pra dar uma enriquecida na nossa live. Eu tinha esquecido, gente. Agora vamos fazer aqui uma cor clara, que é esse verde aqui, que é o verde ouro, né? Estou um pouco de branco nele pra gente deixar um pouco mais opaco. E vamos fazer assim. Tudo que tiver... A gente tá idealizando a luz aqui, né? Então tudo que tiver no lado da luz vai tá meio mais claro. Então vamos lá. Só que é o seguinte. Essas folhinhas aqui, elas é meio assim, né? Assim. Então se a luz bate assim, ela bate no lado de cá. Se a luz tá assim, ela bate no lado de cá. Ó. Então nós vamos dar uma clareada... Num lado dela. Tá bom esse pincel, Zé? Tá. Por enquanto tá. Tá bom. Tá bom. Agora aqui, ó. Eu tô com dó de usar o pincel novo teu. É pausar sim. Tava faltando a música, né, Anselmo? A gente... Eu nem... Eu nem sei porque... A gente deixa tudo mudo. Não dá, né? Senão interfere. Não, eu coloquei a música agora. Ele falou que tava... Ele já ia perguntar, Anselmo. Eu esqueci de ativar a nossa musiquinha aí. Maria Elizabeth, boa noite, Zé Ivald, tá ficando lindo. Um beijo, muita luz pra vocês. Obrigada pra você também. Obrigado, gente. Fátima Carmelo, boa noite, Mestre, boa noite, Mestre, tá simplesmente deslumbrante esse floral. Será, amor? Tá maravilhoso, Zé. E olha pro pessoal que escolheu. Ele deixou uma enquete perguntando se as pessoas queriam florais ou paisagem. E ele deixou outra enquete hoje. Não sei o que que ele botou. Então, tem que ver o que que ganhou na enquete de hoje. Tá aparecendo aí pra você, Anselmo? Chile. A enquete que o Zé colocou pra mim não tá aparecendo. Mas depois não é ver, depois não é ver quem que ganhou. Ah, eu tô curiosa também. Paisagem tinha, tava ganhando. Você botou paisagem, o que mais? Botei de novo, só que dessa vez eu coloquei natureza acolhida, natureza morta. Ai, adoro. Tava pau a pau, entre a paisagem e a natureza acolhida. Agora eu não sei como é que tá. Tava pau a pau, entre a paisagem e a natureza acolhida. Aqui eu vou colocar essa folha na frente da flor. Aqui eu sou ruim. Olha, tem mais de 100 pessoas assistindo a folha da minha filha. Obrigado, povo, pela presença de vocês. Que Deus acompanhe vocês nessa jornada de pintança. Nessa jornada de pintança. E faça vocês ficarem bons. Bons mesmo. E eu digo que vocês ficarem bons, gente. Vocês não fiquem metidos. Porque é a coisa mais chata, gente. Bom e metido. Metido ali. Falando, eu sou foda. Não faça isso não, gente. Isso aí acaba com a pessoa. Acaba. Para conseguir esses efeitos, pincel com tinta só de um lado. Tá vendo? E aí, gente. O lado que vocês querem fazer o destaque da luz é o lado que vai a tinta. Que nem essa pétala aqui. Eu quero fazer um pouquinho de destaque nessa ponta aqui. Pode ver que fica de um lado já definido. E eu peguei no de baixo aqui. Mas, ó. E outro lado não. Aí vocês só puxam assim, levezinho. Vamos destacar um pouquinho mais essas daqui. A gente aperta, daí a tinta, o excesso da tinta fica na beiradinha. Pode só puxar assim, ó. Aqui a gente vai fazer um pouco de luz, porque aqui está mais o lado de sombra. Então a gente vai fazer que trabalhar com um pouco. O segredo é saber puxar, Tinha. É, tem que tomar cuidado. Eu estava hoje ao vivo, quando eu vi alguém entrar devagarinho. Vagadinho, vagadinho, vagadinho. Pegou a furadeira do velho e subiu. Ah. Daqui a pouco eu escutei o barulho da ponte. Ah, é? Então pegaram a minha furadeira. A menina o olhinho foi certinho. A menina o olhinho foi certinho hoje. Ainda não precisando dela, né? Para fazer nossas furadas. Essa zona aqui eu nem vou trabalhar com muita luz, porque ela está bem na sombra. Que nem tão onde a gente vai fazer mais o detalhe com a sombra. Ó, aqui praticamente é só nas bordinhas que a gente vai fazer, ó. Trazer uma para cima da outra, ó. Depois a gente... É uma pena que... Olha, gente. Aqui, ó. Olha como é que é. Na verdade, ó. Não é assim tão brilhoso. É que a luz está estragando um pouco a visibilidade. Helena Queirolo, buenas noches. Que lindas rosas desde Argentina. Um abraço. Boa noite. Buenas noches, Helena. A enquete não apareceu com o Anselmo também. Eu acho que não está aparecendo. Para ninguém. Ah, é? Ué. Mas ela já tinha voto lá. Um monte de voto, ó. Se não tivesse parecido para ninguém, ninguém tinha votado. Que feio. Eu acho que você apagou. Hum. Obrigada, Aldalemos. Bastante like, né, Anselmo? Obrigada, Maria Brandão. Maria Leite, que linda está ficando. Vai ter que enfiar depois. Maria Leite, muita perfeição. Parabéns. Obrigada. Mardone, boa noite. Olha a nossa amiga, Mardone. Boa noite, miguinho. Shirley tem uma muda de rosa do deserto e há dois anos que me contento em ver somente folhas verdes. Ainda não acho. Ainda acho que um dia ela me dará uma rosa. Ai, meu Deus. Será que precisa podar? Acho que você quiser, acho que você tem que mudar para o deserto, né? Boa noite, Mardone. Boa noite, mestres e a todos. Você é uma pessoa muito humana e com muito talento, espetacular. Obrigada, Beatriz. Obrigado, Beatriz. Fernanda, ficou muito bonita a tela. Obrigada, João Lear, que alguém garante sua pintura está bonita demais. Obrigada, Beatriz. Obrigada, Beatriz. Janeide, os mestres hoje estão arrasando o Val. Maravilhosa. Ai, olha. Acho que vocês estão querendo deixar o Zé felizinho aí. E o Zé está querendo ir lá, filho. Querendo deixar o Zé felizinho na vida. Vai deixar esse tonto feliz aí. Imagina se vai agusar para o deserto com a rua. É isso mesmo. Vai ver que ela quer ir para o deserto, Shirley. Faz sentido, vai ver que ela não gostou do bairro chique de sentido. Ah, isso aqui não vai ficar de deserto, não. Vai empirrar e não vou dar. Obrigada, Cida. Olha, gente. Quando a folha está sobre a outra, ela projeta uma sombra. Como a luz não está batendo diretamente, essa sombra tem que ser ofuscada. Entendeu? É, Shirley. O negócio é pegar a mudinha e ir lá para o deserto afora. Ou então ligar uma televisão. Ó, você vai no deserto, faz um vídeo do deserto, compra uma televisão de 50 polegadas, que parece deserto o tempo todo, e põe na frente da plantinha. Ela vai ficar pensando que está no deserto. Não é, Vão? Não é, Vão? É, eu acho que tem algumas, acho que tem alguns macetes aí para... Não, estou falando. Estou falando. Estou falando com macete. Dá uma olhadinha na... Dá uma olhadinha na internet. Estou falando macete, não está dando bola? Estou falando. Estou falando. É que a Shirley está falando que ela está contente com as folhas, porque as folhas também podem matar, né? É, gente. Então é isso aí, ó. Vocês têm que tentar enganar ela. Vocês têm que colocar um filme de deserto. O tempo todo, passando aquela televisão. Deserta. Aí ela vai pensar que está no deserto. Ela vai... Olha, se o Eternâmico coisas minhas já está aqui no ar, prende cheia de rosas. Ai, que legal. É, alguma coisa está enganando ela. Às vezes ela está em frente a um muro. Ela olha o muro e pensa que é um deserto. Essas coisas. Pensa que é fácil ter rosas de deserto. O Ardonio está dizendo aqui. Nossas rosas de deserto estão lindas e floridas. Dica. Deixa casca de banana numa vasilha com água por dois ou três dias. E ague as suas raízes. Ah, que legal. Aí enxerga, viu? E depois põe a televisão. No deserto, porque senão não vai funcionar. Eu fico falando essas coisas e tem gente que pergunta e pensa que... Ah, não. Não é possível, né? Marlene Souza já deixou joinha. Obrigada, Marlene. Eu não tenho nenhum asinha. Não. Você não tem nenhuma asinha, vó? Não. Ainda bem, né? Porque senão eu saia voando por aí. Mas o José vai me dar um fã de presente de aniversário. Uma rosinha do deserto. Pensei que era a asinha que você estava querendo. Tem. Tem. Cadê a fiavão? Vem na parte. Ó, vai vir pra ali pra fora. Ó, gente. No lado oposto, a gente vai fazer a sombra. A gente vai destacar a sombra. Depois ainda tem a maior coisinha nessa folha. Tem os risquinhos dela. Né, vó? Tem. E ainda tem os botãozinhos que eu vou fazer no meio. Aqui, ó, eu vou fazer um detalhe aqui. Tá saindo daqui muitas receitas, hein, Tive? A Roseli disse que ela, no começo, achava que tudo isso era flor. Agora que ela entendeu. É que realmente as folhas formam também um buquê, né? Parece uma outra flor. É, as folhas da rosa do deserto é bonito. Quase tão bonito quanto a rosa mesmo. Matheus Pinturas, Val, a rosa do deserto, o preço dela não é só por causa da flor. É mais pelo formato da batata dela. Pois é, porque tem um tronco tão bonito, né? Eu acho maravilhoso. Heloísa Galbat. Boa noite, Zé e Val. Boa noite, pessoal. Cheguei agora. Seja bem-vinda. Olha só, gentilha, atrasado. Mandar um bilhetinho. Escreve um bilhetinho, ó. Mandar pros pais dela. Chegando trazado na aula. Como é que é o nome dela? É Luísa. Oi, Luísa. Obrigado pela presença. Não levem em consideração as tontíssimas do Zé. Zé é meio tonto mesmo. De nascença, Zé. Bora. Vamos limpar o pincelzinho. Sininho. Eu não sei como é que tá ficando aí, Val. Você tá gostando? Tá lindíssimo. Vamos fazer um clarinho. Mesmo ladinho. Mesmo ladinho. Clarinho mesmo ladinho. Por que que tu não trouxe um pouquinho de café pra casa? É. Eu não sei o que tá causando as coisas aqui, mas eu acho que eu já sei o que é. É. Agora eu vou fazer um detalhe mais. Esse detalhe, gente, acho que eu vou usar o pincelzinho de penujinha, de peninha, de asinha, de anjinha. Que eu não sei onde que tá. Se eu não achar, tá bem ferrou tudo isso. Antena, pincel de penujinha, de asinha, de anjinha. Val. Não viu ele? Não vi, Zé. Ah, como é que eu vou ficar sem ele? Aquele que eu trouxe pra você dá certo. Achei um outro aqui, mas não é a que eu queria. Vamos ver se isso aqui vai dar. Isso aqui foi pegado de um anjinho menorzinho, mas... É um pincelzinho assim, ó. Um pincel line, né? Pô, mas ele tava aqui. Que tipo? Agora tem muita dica pra rosa do deserto da Chile. É, mas se eu não fizer o que eu falei, não vai dar certo. Tem que fazer. E tudo isso. É pra botar as cascas de banana de molho numa água assim uns... Uns dois dias. E depois colocar a água da casca da banana na planta, Chile. Entendeu? Peraí, tô tentando recuperar aqui. Pincel. Agora eu vou colocar... Um pouquinho de óleo de linhaça. Aqui não tem mais. Como é que eu faço, hein? Mais é que isso aqui é... Um pouquinho de óleo de linhaça. Não é, gente. Esse cheiro não tá de óleo de linhaça aqui, não. Depois que fizer isso, aí a gente vem fazendo... Algumas... Luzes... Nas bordas... Discretamente. Não é aquele contornão, não. Só em alguns pontos combinantes. Só em alguns pontos combinantes. em outros pontos". E aí, gente, ó... Agora sim, os risquinhos, enquanto o pincel vai carregar a tinta, vocês fazem aqui, descendo na parte que está mais iluminado. E conforme acabando a tinta do pincel, vocês vão descendo. A Alda, a Alda está sorrindo, a rica das cascas de banana, né, Alda? Não é melhor passar logo as cascas da banana, que fica doido, botar logo de vez com o mingau, com tudo, gente? Bom, sei lá, eu não tenho nenhum pezinho de rosa do deserto. Tem das outras rosas. Tem hora que o pincel passa muito forte, aí a gente tem que... É que tem as dicas aí das pinturas, tem as dicas para conservar as plantas, né? Tem coisa mais gostosa, gente. Agora, aqui é com o pincelzinho fininho, gente, tinta diluída um pouquinho, senão vocês não vão conseguir fazer esses risquinhos aqui, não. Ah, é, Alda? Não pode bater no liquidificador? Eu achava que o efeito ia ser melhor. O que é que tem o quê? Não invente de subir nas coisas corretinho. É que tá indo rápido, né? Vai dar para concluir, né, Zé? É, é aquela história, sempre a gente acha uma coisinha para fazer do pincel seco, mas vai dar para ficar bem bonito já, assim. Eu não sei, faz tempo que nós estamos de esquema já, velho. Hã? Faz tempo que nós estamos aqui fazendo live. É, como são sete e meia, são nove horas e quatro minutos. Eu acho que dá para terminar. Isso. Ai, ai, ia dar para terminar. Ah, é, Mardone? Não pode bater no liquidificador e também não pode deixar muito tempo de molho para não fermentar. Agora eu já sei as dicas para botar nos meus. Ó, pinceladinha. Obrigada, Rosine. Discretinha, gente, ó. Ah, tem uns botões. Tem botões, hein? Oi, Zé, pinta logo os botões. Roseli, gente, vamos ajudar seu Zé a achar o pincel do anjinho. Será que foi a Valzinha que pegou? Brincadeirinha, gente. Só contraíamo estar aqui com vocês. Mas você sabe, sabe, gente, esse pincel estava aqui e eu preparei ele para fazer a live. E não está, eu... Mistério. Não peguei, não. Esse negócio de pintar em teoria assombrada. Eu estou choroso daqui para ele. Pintar em teoria assombrada não dá certo. Se bem que tem uma adrenalinazinha, né? Mas... Aqui, gente, eu não vou fazer tão claro porque já está no lado da sombra. Então eu vou misturar aqui um pouquinho de escuro para ficar mais escurinho. E eu assumi o meu óleo de linhaça também, né? Estou misturando aqui com uma mistura que nem sei o que que é. Você dizer que está misturando. Está um cheiro ruim forte aqui só. É secante esse daqui. Eu peguei ele errado. Não é isso aqui. Lá vai com o secante mesmo. Aqui já não pode ser tão claro, gente. Porque ele está aqui na sombra. Vou tirar esse secante aqui. Esse secante é louco para fazer mal para a gente. Vou pegar esse outro aqui. Também não sei o que de acho que é isso aqui. Está parecendo de verdade, né, minhas amigas? Esse lado aqui já é mais escurinho um pouco. No... Quando o risco fica muito grosso, a gente tem uma envolvida. E é um saco fazer esses risquinhos, né? Porque não cabe nunca. Fala o botão, isso daí o pessoal já entendeu, velho. Não, tá acabando. E esses risquinhos que dá o tchan aqui, né, gente? Obrigada, Beth. Obrigada, Roseli. O Mardone tá dando as dicas aqui da Rosa do Deserto pra poder cultivar. Dicas importantíssimas. Manda foto das suas aí, Mardone, pra mim. Esté Gomes, que maravilha. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Esté. Maria José disse que está louca pra ver ela com os botões. E eu? Estava. Eu vou fazer esses botões então. É. Porque está dando alergia em mim. E eu quero terminar louca. Estou cansada porque, Deus me diga, ela está toda. Estou cansada? É, ela faz toda. Parece que faz um jantar depois. Eu ainda vou fazer umas gotas aqui, umas coisinhas aí e tal, mãe. Ah, faz pelo menos uma e pinta os botõezinhos, que as meninas estão louca que fazia os botõezinhos. Ah, os botõezinhos é o seguinte. A gente vai pegar aqui um branco com esse verde clarinho aqui, ó. A gente vai começar nessa tonalidade, ó. Esse verde, branco, branco, um pouquinho de vermelho, né? Um pouquinho de verde. Pra ficar assim, mais o menino verde. E começa nesse tom. Fazer um maior aqui. Mas ainda não é o botão. Isso aí é só preparativo pra fazer. Ó. Aqui embaixo a gente vai... Deixar um pouquinho mais verde, ó. É bastante botãozinho. Fazer um ano aqui que nem começou a abrir ainda. Até. e aqui eu vou escurecer mais que tá no lado da sombra né gente o botãozinho é facinho de fazer gente vocês vão achar vocês vão ver só vai ser meio resquinha eu tentei falar e comentar mas não tava dando o reino da rocha essas rodas nativas parece uma arvorezinha é uma arvorezinha mesmo né Betis Santos estive um uns dez anos de repente ela teve um exame de um enxame de formiga e o ponto final dela oi tadinha na rocha Agora a gente, vamos limpar o pincel, opa, Oi Dalquinha, boa noite, Mestre Zé Aranço, bem-vindo, que lindeza, obrigada, amiguinha. Limpar o pincel, agora vamos pegar o vermelhinho, um pouco magenta, um pouco branco, fazer uma cor entre mim, que não é escurona, mas não é clara, e vamos trazer aqui, ó. Você ganhou superchar da Dorquinha. Olha, vou lá, vou dar um aplauso para a Dorquinha. Cabe uma pincelada, uma lindeza, né Cida. Um aplauso para a nossa amiga Dorquinha. Muito obrigado, Dorquinha. Tudo de bom para você, infinitamente. Opa. Opa. Alberto Bona, boa noite, muito bonito, seu Zé, parabéns. Obrigada. Obrigada. Obrigada pelos aplausos também ao Daletes, para a Dorquinha. Vou fazer uma viga que já está querendo abrir, já. Dá a sensação que esses botãozinhos São cheinho de ar Lia Santana Oi, boa noite Zé Boa noite Val Hoje vocês arrasaram na pintura Parabéns casal maravilhoso Obrigada Arrasou hein gente Nós estávamos curiosas com os botões Olha aí como enriqueceu mais ainda Está bonito Val Está lindo Então está bom Vamos lá fazer agora um reforço Nas bordas Nas flores O acabamento final Na bordinha da flor Vou pegar o magentão purão aqui Um pouquinho de preto Para te fazer um escurrão mesmo E agora a gente vai fazer Um toque mais ainda Só que tem que diluir a tinta Para a gente poder fazer isso bem feito Mais facilidade né Trazeri ela para frente de novo né Ela ficou para trás Desculpadada Apai cuz Tchau, tchau. Tânia, perfeição, tenha uma noite de descanso, formosa, como seus trabalhos, gratidão. Obrigada, meu amor. Obrigada, as palavras. Obrigada, Alda, Benilda, Cida Antunes, obrigada, meninas. Estamos chegando lá, gente. Agora é só aqueles acabamentos, mas... Trazer agora o miolo para cima, fica com a sombra, né? E a alergia é comendo surta agora. Estou segurando para não coçar o nariz. Passou a tua, Val, a alergia? Não. Então, está aprovado, Val? Estou? Lindo demais. Vai ter que enfeiar um pouco, né? Passou do ponto da palitura? Agora eu tenho que enfeiar. Olha, estou reforçando essas bordas aqui. E aqui, vou reforçar para o lado de lá, fazer a sombra. É, meu pezinho também está doendo aqui. Tantica aqui. A xíria diz que está aprovadíssima. Antônio Marques diz que está espetacular. Maria Elizabeth. Zé, quem sabe faz algo em viaval também. Beijo. Beijo para você também. Obrigado. Obrigado. Pelos elogios. Pelos elogios. Pelos elogios. Eita. A sombra, porque está embaixo da outra. A sombra, porque está embaixo da outra. A pintura é muito linda. Fui até a área ver a minha estopagem chorando. Antônio Marques, essa ideia é show. Val e Zé Arantes pintando juntos. Vou pintar, Cida, esse arranjo aí mesmo. No tecido. Você vai pintar também, né Val? Vou aproveitar o desenho. É, vocês aí que vão acompanhar a Val, vai ser esse desenho melhor. É o mesmo desenho. Então, já pode até... Ah, vão passando aí. Já vão passando aí. E assim a gente vai chegando ao final de mais uma live. Mas isso daqui, gente, ainda não significa que acabou. Isso daqui, depois que seca, a gente volta, a gente destaca muita coisa aqui ainda. Sempre a gente faz esses acabamentos mais bonitos depois que seca. De seu pai, dá vontade de nem piscar para não perder nenhuma pincelada. Parabéns, Zé. Obrigado, Zé. Luísa Aparecida. Muito linda. Obrigada. Shirley, a Tânia Assi está falando que amanhã a sua rosa vai amanhecer com botões. Com toda a vibração que esse povo te mandou. Olha que legal. Ela está querendo sair, vó. Vixe, sem vergonha. Como é que para entrar pula a janela? Que isso? Que louco que essa história aqui... Que história, não? Meu celular, de repente, parece o Google falando comigo. Ficou muito legal o fundo. Perfeito. Acho que está bom já, né, gente? Ainda tem coisa que eu não fiz os risquinhos daquelas folhas lá, mas a gente não quer esticar muito lá porque a gente já está velho, né, vó? Dorme nas pernas, dorme no pé, dorme não sei aonde. É. Porque a gente esquece que é velho. Que a gente é velho. Hoje eu não parei ali. Pensei que você fosse falar que hoje você não esqueceu que era velho. Chamando de velho, né, vó, 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 vó. Eu não estou ainda velho. Estou brincando. A gente não está velho. Mas eu estou a caminho. Sabe aquela curva que antes da reta final tem uma curvona, né? Mas eu quero ficar velho. Quando a gente está assistindo assim, correr de carro, sinceramente, ah, está chegando na curva que antecede a reta final. Então é isso aí. Nós já estamos na curva. A reta final ainda acho que não, né, Val? Vai, Zé. Você vai vencer, Zé. Depois dessa curva, você vai chegar na reta final. É isso aí. Nós vamos pintar no pano para a Enilda. Terça-feira, hein, gente. Convidados para a gente pintar no tecido. Desse arranjo aí. Tá bom? O Gavião Bueno falando. E vai, e vai. A reta final se aproxima. Está na curva? Janeide Silva. Agora vamos assistir Pantanal, senhora. Antes, sua pintura está. Uma pintura de responsa. Viva! Raquel França, Pernambuco. Boa noite, Val. É de vocês. É uma benção estar lindo. Obrigada, minha queridinha. Obrigada, Valinheiro. Antônio Marcos, boa noite. Zé Ival e a todos. Boa noite, povo. Boa noite, Antônio Marcos. Boa noite, Antônio Marcos. Boa noite, Antônio Marcos. Boa noite. Todos vocês que acompanharam a live até aqui, que vai acompanhar mais ainda. Boa noite, né? Boa noite, né? Roseli Silva, está lindo demais. No telão da TV, está show. Perfeito, arrasou. Zé, parabéns. Casal nosso amigo. Se pudesse dar mil likes, vocês merecem. Obrigada. João Vardelli, um show. Ana Cristina aponte. Zé, antes da reta terão muitos pontos e lives. É, vamos ver. É isso mesmo. Tomara que a curva seja abertão, grandão, não é, Val? Isso. Mas até para a gente pintar bastante, claro. Obrigada, Pati Macarreiros. Ó, gente, ainda não acabou mais. Por aqui, né? Já dá para vocês terem aí o conteúdo para vocês acompanharem. A hora que secar, geralmente, por que seca eu mexo mais. E aí, às vezes, quando eu for mexer, né? Eu coloco aqui para um vídeo, né? Que nem a casinha, algumas coisas eu coloco. Geraldo Antônio, acabei de chegar da igreja. Que pintura linda, parabéns. Vamos pintar no tecido, Geraldo. Maria José da Silva, boa noite. Lindo, maravilhoso. Obrigada, gente. Olha, o desenho está disponível lá no Telegram. Deixa eu botar o link do Telegram aqui para vocês. Porque sempre a gente está colocando os desenhos dessas aulas. Só não das passadeiras, porque são desenhos muito grandes, né? Mais das, dos quadros. Olha, a gente vai mexendo, alisando, alisando. A lisa daqui, a lisa dali. Olha, esse é o link lá do grupo do Telegram. Lá é legal que a gente vai colocando os desenhos lá. Não precisa a gente baixar no celular, né? E também não vai apagando, eles vão ficando lá. Só tem paciência que a gente vai encontrando tudinho. Podem ir para esse grupo, que ele está bem legal. E aí nós vamos ficando por aqui, gente. Até... Vamos ver se sábado tiver tudo certinho. A gente faz outra live. Sábado é amanhã, Zé. Tá. Amanhã mesmo. Amanhã não vai dar. Ah, é. Amanhã não vai dar. Mas a quarta-feira já está aí, né, Val? Pertinho, né? É. Terça, se der, põe o vídeo. E é isso aí. É. Eu quero voltar à tona todo vapor. Então é isso, Tainha. Até quarta. No fim da semana, talvez eu coloque aí no vídeo aí. Muito obrigado por estarem acompanhando nós até esse momento. Tenha uma boa noite. Dorme com Deus. Obrigado, pessoal, pelo carinho e por todo o apoio. Um bom final de semana para todos vocês. Tchau. Tchau. Tchau.